. Está fazendo o que filho? Está fazendo o que aí? Não, eu estou jogando bola, você não está vendo não? Não. Você não está vendo não? Você está trabalhando, está fazendo o que aí agora? Rapaz, agora a obra vai. Agora tem um mestre. Tem um mestre. Você é o mestre? Tu é o mestre de obra? Não está. Tu é o mestre de obra? Eu sou o mestre de obra, agora vai minha obra, agora vai. Agora o teu servente, eu vou estar pegando o balde aqui para encher mais. Bora servente, é para hoje. Olha aqui, olha como eu estou aí. A sorte é tu mesmo. A sorte é eu rapaz, agora é comigo, agora é comigo. Agora eu estou de dentro. Agora porque tu botou o tijolo embaixo aí? Eu vou passar como aqui, você está vendo não? Você está vendo não? Você está... Sei de novo. Agora tem bola danada para... Bora! É só ver o pesado. 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 Não, ele está parando dentro não, cara? O Pedro quer que a gente vá um pouquinho. Ele quer que a gente vá um pouquinho. Agora tem mestre, rapaz. Na minha obra agora tem mestre. Rapaz, agora eu estou vendo mesmo que a obra está indo por causa de você. Agora tem mestre. Alba está dando certo, agora é por causa de pneu. Agora... Deixa piscina. Como assim? Agora... Tu está botando para descer mesmo, filho. É para gerar. Só tem que cuidar para não cair daí, viu? Cair daí é mesmo que cair em cima de um prédio. Vai cair, vou cair. É mesmo que cair em cima de um prédio se cair daí. Arrói. Está barrojado, viu? Olha... Aproveita para... Hein, Sebastião? Aproveita aqui para... Para encher maior para... Logo dois. Não! Não! Tu vem aqui só para atrapalhar, cara. Deixa eu atrapalhar aqui, cara. Com o espelho aqui, cara. Ô, Caldém. Tome aqui para eu ajudar aqui. Ok. Tá vendo? Eu quero ajudar para o Lil, porque... Que parinha, mano. Vai ir mais rápido. Acho que vai pegar o bala ali, o bala. Não, é. Eu vou pegar. Ele já enchei, eu vou pegando aqui. Tá. E agora isso aqui veio um maneiro, viu? Óbvio. Espera aí. Quer ajuda aqui? Espera aí, viu? Vai. Agora... Agora... Ainda pegou. Está pesando. Não, aquele... Rapaz, pegou para o cabelo. Pode encher, pode encher. Não, não! Pode encher. Pode encher. Vai de mal. Ah, pô. Porra. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. É da doida não, amigo. É, é, é. Vai. Vai, 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 vai. 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 Olha aqui. Agora, comprou o chapéu todo dia, porra. Tá cheio, viu? Cubriu todo dia aqui agora. Pegou demais. Cubri, porra. Acabra, acabra. Peraí, velho. Vai. 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 Peraí. Peraí, velho. Peraí, velho. Peraí, velho. Peraí, velho. Peraí, velho. Peraí, peraí. Esse lado aqui... Enche o negócio, pô. Pegou uma regra. Ele não está aguentando não, pô. Legal, hein, viu? O que é isso? E agora a sorte é. A sorte é pilil mesmo. Isso começou a trabalhar. É. Virou um mexe, né? Aí, deixa eu de ajudar aqui. Me dá a mão aqui? Como é que tu vai pro batatábulo aqui? você vai encher o outro aí, bota ele pra encher outro apesar da gente vai encher o outro? encher o que? tem que encher o outro agora também encher outro? é eu quero fazer dois serviços aí ó agora sim, agora chegou vai conseguir, vai errar vai adiantar, enquanto vocês vão vendo eu vou encher um negócio ali vou resolver o negócio vai trabalhar mesmo, vai trabalhar não vai ficar olhando pra mim pra minha cara não tem que achar onde tem água porque aqui só tem água da fossa tem que achar vou fazer uma resenha ali vou colocar um balde num local pra pedir segurar, tá vendo? aí vocês vão ver a resenha porque pra explicar é mais difícil mas eu tenho que achar água e aqui só tem água da fossa porque a água da água não chega aqui deixa eu ver se eu acho deixa eu pegar um sangue aqui deixa eu pegar um sangue aqui deixa eu pegar um sangue aqui, tá? sangue, sangue sangue e se eu acho, tá? deixa eu pegar um sangue aqui agreement eぇ e aí 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 vamos lá chamar ele vamos fazer um resenso peguei, peguei peguei aqui vem cá, vem cá, vem cá rápido, rápido adianta, mano eu peguei, segura, segura aqui segura o que? segura aqui eu peguei rapaz, agora tem que segurar direito, e tem que pressionar para cima pressionar para cima, ai aqui o que? espera um pouquinho é que eu cansei eu consegui pegar eu cansei não, não não, não calma rapaz calma rapaz o que? o que? o que? o que? água de força carca eu, mas estava gostando ela é para subir ela é para subir tinha um tolete Tô boiando na água Quer agudo aí? Pera aí Pera aí, vai Aí, carro Ai, ai, ai Eu queria falar um negócio pra você e eu não sabia O quê? Eu nem vou dizer Eu nem vou dizer, eu não sabia de nada O quê? Ela tirou um gato Aí é porra Fazia todo dia, ele tem morrido Pô, eu não sabia que você ia fazer isso Ei, dá porra Já tu vai dar pra você e eu tava falado E aí E aí E aí E aí E aí